Oi Fred, me que é? Aqui eu tô e os niggas não be fecha o rap É só pra dizer que contigo os rap sofrem transformação E que tens uma forma de cantar muito diferente E agora que o inferno tá preparado Queima mesmo esses rap, bro Eu sei que vou buscar os ador Eu sei que vou buscar os ador Eu sei que vou buscar os ador São tantos flow, eu sou no som São tantos flow, eu sou no som São tantos flow, eu sou no som Tua baby panca quero Pedro Tua baby panca quero Fred Tua baby panca quero Jute Tua baby panca quero Lube Boy Tua baby panca quero a Malta Tua baby panca quero Wichichera Tua baby panca quero bro Assim que me para mais Assim que me para mais Assim que me para mais Dançando bem a tipo co 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 Eu não brinco só trabalho Rappers mata o meu salário Dizem que Fred não canta nada Então via solo só pra te assumir Vocês são produto quando a consumir Pausado na banda lá do Waco Tira os benga Metemos todas as babies a gritar em Youngs break, Youngs break E não pararem até perdem fôlego Se tu seguir mano vais perder fôlego Eu do longe é Mercúrio Onde não há vida mas eu vivo lá Eu vim no terra só pra vos queimar Eu vim no terra só pra vos matar Flow quente mano tu a vos matar Dizem que Fred é estranho São tantos flow Mano como é que eu não estranho Ai meu Deus Eu sei que fogos causa dor Eu sei que fogos causa dor Eu sei que fogos causa dor São tantos flow Só no som São tantos flow Só no som São tantos flow Só no som Tua baby panga Quero Pedro Tua baby panga Quero Fred Tua baby panga Quero Jutsi Tua baby panga Quero New Boy Tua baby panga Quero malta Tua baby punk eu quero with you chair Tua baby punk eu quero bro Assim que me para mais Assim que me para mais Assim que me para mais Tantos bengas, tantos bengas Tua baby louca, gay pausão com a malta Ela confusa, não sabe se baza com 2x ou com nega jute Mãe nega é louco, parte lá na beat Tá vindo com boio, não assusta É o Fred e a busca dos rappers Oito muitos rappers a dizerem Vem, vem, é grande a iti mano Em todas as bandas, bengas tipo coca Quando provas já ninguém me deixa Ousado na placa 28 com a minha family Quero money, quero money Pedro passou a visão De eu to abolir sem parar Nem com pemba vou parar Sou conversos, eu to a fazer paper Sou conversos, vou conversos, people Visto a visto, você está no avesso Young is breaking no meu grupo É igreja, metemos todos rappers De joelhos a rezar nem tipo titica Mas dá-me reza Eu sei que vou buscar a dor Você que vou buscar a dor Eu sei que vou buscar a dor São tantos flos, só no som Tua baby punca quero Pedro Tua baby punca quero Fred Tua baby punca quero Jutes Tua baby punca quero New boy Tua baby punca quero a marca Tua baby punca quero o WTU Up Tua baby fã ca quero bro Assim quem me para mais Assim quem me para mais Assim quem me para mais Dançando venga te focou Dançando venga te focou Dançando venga te focou Dançando venga te focou É só pra dizer que contigo os rappers sofrem transformação E agora que o inferno tá preparado Quem vemos esses rappers bro Dançando venga te focou Dançando venga te focou Legendas por TIAGO ANDERSON